Quais são aquelas causas desses cistos e como, por exemplo, este cisto que é super comum, que é o cisto simples? Então, quais são as causas? Vamos ter, por exemplo, ciclo irregular. Por que o ciclo irregular pode produzir cistos simples? Como vocês lembram, quando eu falei, a maioria dos cistos são estes, os achados são os cistos simples, e os cistos simples é um folículo que não rompeu. Então, quando nós temos ciclos irregulares, às vezes esse ciclo pode ter alterações dos hormônios. Então, ele cresce um folículo no momento, depois ele não ovula e começa a crescer fora do tempo. Então, ciclos irregulares estão associados mais a cistos ovarianos. Usos de indutores da ovulação. É isto vocês que são, muitas de vocês estão tentando engravidar, muitas de vocês usam indutores da ovulação, muitas de vocês se autoprescrevem, ou seja, usam sem orientação médica, sem acompanhamento do médico. Esses indutores da ovulação, eles podem inibir a ovulação. Então, como eu falei para vocês, o cisto simples é um folículo que foi juntando líquido, ele não ovulou por alguma razão, como por exemplo, o uso de indutores da ovulação em dosagens muito altas, ou fora de controle com o médico, ele não ovula, ele não ovulou, continua crescendo. Por quê? Porque o seio é o indutor da ovulação. Ah, doutor, mas o nome de indutor da ovulação? Sim, o nome diz que você vai induzir a ovulação, mas não necessariamente que você ovule. É por isso que sempre falo, quando você utiliza indutores da ovulação, você tem que ter prescrição médica, acompanhamento com o ultrassom, e idealmente acompanhamento também com o teu médico. Se ele vê que não ovulou, ideal seria prescrever um medicamento para que ele rompa, e não que forme um cisto. Mas bom, sempre, como falo para vocês, acompanhamento do especialista é o que vai te levar mais rapidamente para você conseguir uma gravidez. Outra das causas é o uso de anticoncepcionais de maneira irregular. Doutor, eu tomei o anticoncepcional, mas parei dois dias, depois voltei a tomar, ou comecei o anticoncepcional nos oitavos dias do meu ciclo. Quando você não usa o anticoncepcional de maneira regular, ou tem alguns escapes que você esqueceu, pode acontecer que isto faça com que cresçam alguns folículos, só que de alguma maneira eles estão inibindo ou alterando o teu perfil hormonal, e aí ele não consegue ter uma ovulação, ou ele cresceu por você ter esquecido e não chega a ovular. Outra das causas também é o uso de DIU, aquele contraceptivo que, bom, aquele, sim, é um método contraceptivo de que você utiliza dentro do útero. Os que têm medicação, então o DIU hormonal, o nome comercial em geral é Mirena, ele tem um hormônio que em alguns momentos ele inibe a ovulação também. Quando ele inibe a ovulação, mas ele não inibe o crescimento de folículos. Então é muito frequente ver mulheres com DIU que têm hormônios que vão consultar ou no rastreio, no check-up ginecológico, nós vamos achar esses cistos ovarianos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho